Paulo de Tarso Melo e Freitas era piauiense da Gema, nascido em Teresina, graduou-se bacharel pela antiga faculdade de direito do Piauí. Foi advogado, promotor, delegado de polícia. Elegeu-se vereador, mas renunciou ao mandato para assumir a magistratura piauiense. Na carreira do judiciário, chegou ao topo. Como desembargador, presidiu o TRE e também o Tribunal de Justiça do Piauí. Para nós, as gerações mais novas, que não tivemos o prazer de conhecê-los, ficou a história de um homem honrado que zelou pela justiça. Foi conselheiro seccional da Ordem dos Advogados, foi presidente do Tribunal de Justiça. Então ficou como uma referência no mundo jurídico para ser seguido como exemplo pelas gerações futuras. A vida pública de Paulo Freitas foi marcada pela honestidade, por isso mesmo é reconhecido por seus pares como uma referência na academia, como professor de direito e no meio jurídico, pelo notório saber. O professor Paulo Freitas foi um grande jurista, um grande professor, um grande estimulador, não só das letras jurídicas, mas também da nossa academia. Então o Piauí hoje perde um grande homem, um grande jurista, um grande cidadão. Ele que, numa época bem difícil, implantou o nosso poder judiciário e durante muito tempo, e ele foi longevo, graças a Deus, deixou para nós um grande legado. Uma figura humana que marcou sua época com dedicação, com zelo, procurando sempre as melhorias de condições para o judiciário piauiense. E pode-se dizer hoje que existe uma era antes e pós Paulo Freitas. Ele morreu nesta segunda-feira em consequência do agravamento do seu quadro de saúde. Desde julho passado, estava internado no Hospital São Marcos. Paulo Freitas deixou a esposa e quatro filhos.